Com a chegada do fim do ano, algumas pessoas já começam a planejar o Réveillon. A prioridade é a gente estar com a família, né? E se puder agregar a igreja, pra nós também é excelente. No entanto, não existe um roteiro muito específico, né? Aonde estiver com a família, tiver Deus no lugar, a gente vai estar feliz. Na igreja e com a minha família. Acho que é um costume familiar lá de casa já. São anos assim e continuei. Mas muita gente gosta mesmo é de passar o Réveillon em algum tipo de baladinha. E com comida é ainda melhor. A virada do ano é sinônimo de esperança, renovação e mudança. Essa celebração simboliza o início de um novo ciclo. E alguns restaurantes marcam a transição para o ano que se inicia. Esse aqui já está com a programação pronta. No dia 31 de dezembro, vão se apresentar Carlinhos, Trivelli e banda. E também o DJ Ricardinho Decibéis. O restaurante está organizando uma festa para a família inteira. Esperamos conquistar novos públicos, novas pessoas. A nossa expectativa é ter em média de 250 pessoas na casa. Nosso Réveillon é um Réveillon mais voltado à família. Então a gente espera contar com um público bem familiar aqui da nossa casa mesmo. A experiência gastronômica promete um Réveillon com cardápio bem variado. São pratos bem vastos que servem bem carro-chefe nosso, é frutos do mar. Mas a gente também conta aí com carnes, conta com peixes. Em Goiás é tradição passar o Réveillon em casas de dança, boates e em restaurantes como esse aqui. Para se ter uma noção, todo esse ambiente vai ser decorado para a virada do ano. A proposta é mesa posta completa, para você já ter ali a experiência de um evento. Porque esse é um grande evento que a gente faz na nossa casa e em demais redes. E aí a gente vai ter a proposta voltada ao carnaval ali, baile de máscaras. A gente vai ter túnel decorativo, vai ter propostas de espaços instagramáveis para fotos. A gente vai ter ali um lugar de você mesmo tirar a sua foto, que é aquela plataforma 360 que faz o giro com vídeo. Então a gente vai oferecer aqui uma experiência para você diferenciada de qualquer carnaval. A virada de ano promete atrair muita gente. O restaurante colocou à venda 200 ingressos individuais para adultos e 20 para crianças. Ah, e de 5 a 10 anos o valor é de meia entrada. Além disso, parte do valor do ingresso é revertido em consumação na noite da virada. A proposta de ter essa consumação é voltar ao cliente a nossa carta do nosso cardápio padrão à la carte. Tanto revestido para comida, quanto revestido para bebida. Esse tipo de evento, como o Réveillon, é importante para movimentar a economia goiana. No ano passado, movimentou algo em torno de 6,8 bilhões de reais, onde mais de 10 milhões de pessoas no nosso país passou o Réveillon fora de casa. O que demonstra aí a importância desse tipo de festa, a importância desse tipo de coisa. E ele é bom para os dois lados. Para quem vai numa festa dessa, é importante porque é a chance de não ter bagunça em casa, de aproveitar e chegar e não ter nada para limpar, não ter nada para fazer. Para o empresário, é muito importante porque é uma chance de começar o ano com o pé direito, fazer uma festa bacana, com que as pessoas se divirtam em segurança. Isso faz com que o seu caixa já comece o ano no positivo. Tchau, tchau, tchau.